A Gabi hoje encostou comigo pra fumar um beck Depois da sessão do hatch, deu uma fome de leve Vem me pagar um boquete que eu chupage, que eu chupage, que eu chupage, que eu chupage Pago um meck, vem me pagar um boquete que eu chupage, pago um meck O Gabi tua safadinha faz que a bad fortalece Vem me pagar um boquete que eu chupage, pago um meck Vem me pagar um boquete que eu chupage, pago um meck Vem me pagar um boquete que eu chupage, pago um meck Ô Gabi, tua safadinha, mas que a Bete fortalece A Gabi hoje encostou comigo pra fumar um beck Depois da sessão do red, deu uma fome de leve Vem me pagar um boquete, que eu chupage Pago um mech Vem me pagar um boquete, que eu chupage Pago um mech Ô Gabi, tua safadinha, mas que a Bete fortalece Vem me pagar um boquete, que eu chupage Pago um mech Vem me pagar um boquete, que eu chupage Pago um mech Vem me pagar um boquete, que eu chupage Pago um mech O Gabi, tua safadinha, mas que a Bete fortalece Não fala da Bete, não importa se é da rua de raça Não importa se é da rua de raça Pachorra, cachorra, cachorra O canal é DJ Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado